é, me pronunciar sobre um problema que tá acontecendo no município de Brasileia. Há uns seis meses atrás, eu conheci o seu Alberto de Brasileia, conhecido como Betito. E o Betito, ele teve o seu veículo destruído, destruído, uma caçamba destruída por um acidente com outra caçamba do município de Brasileia, aonde, nesse acidente, é nítido que o errado no acidente era o motorista da caçamba da Prefeitura de Brasileia. Eu conheci o Betito e eu vi a dificuldade que ele se encontra hoje, nesses últimos meses que ele tem passado, e eu não queria comprar essa briga, eu não vou mentir pra vocês. Mas, Deus vem me incomodando durante esses dias, pra que eu compre essa briga. E eu estive analisando todos os fatos e lados, e eu cheguei à conclusão do seguinte, no trânsito, é natural, natural, a gente sabe que no nosso país, acidente é uma coisa natural, até aí tudo bem, só que, quem conhece a história, sabe que, covardemente, covardemente, a prefeita Fernanda Acem, ela virou as costas pra esse problema. Ela não deu a mínima de importância de um veículo de Brasileia ter destruído o meio de sobrevivência, o meio de renda de uma família. Ela não tem a humildade de oferecer ajuda. Pelo contrário, fortemente e bravamente, ela luta na justiça, para que o seu Alberto não tenha nenhum direito. Ela move céus e inferno, para que a prefeitura não indenize o seu Betito. E a gente fica chateado, porque a gente conhece a lei, sabe que o órgão público, ele não é isento de correções. Ele não é isento de reparar danos. A senhora, prefeita Fernanda Acem, covardemente, covardemente, está prejudicando uma família. Eu não consigo entender, Fernanda Acem, que política é essa que a senhora prega. Porque a senhora fala uma coisa e faz outras. As suas atitudes são ao contrário das suas palavras. A senhora não tem coerência, Fernanda Acem. A senhora é prefeita de um grande município que é Brasileia. Mas a senhora não tem respeito com o próximo. A senhora não tem amor pelas pessoas. Porque é notório que enriqueceu a senhora e o seu Tadeu Acem, dentro dessa prefeitura de Brasileia. Enriqueceram com essa prefeitura. E a senhora, Fernanda Acem, junto com o Tadeu Acem, estão prejudicando uma família. Quem conhece de perto o Betito sabe da dificuldade que ele tem encontrado. Em um acidente da caçamba de Brasileia, quebrou as duas pernas do cara. A senhora destruiu a caçamba dele. A senhora não tem a humildade de falar, não, vamos, pelo menos, reparar o dano. Reconstruir o veículo. Ou ressarcir. A senhora luta bravamente na justiça para que ele não tenha os seus direitos guardados. A senhora, Fernanda Acem, a senhora é covarde. A senhora é covarde. A senhora não tem respeito com a população. A senhora não tem amor com o próximo. Eu teria vergonha, Fernanda Acem, de ser prefeita de Brasileia numa situação que a senhora está fazendo com sua família. Prejudicando as pessoas. Não vou entrar no campo se a senhora é uma boa prefeita ou não. Porque isso não cabe a mim. Mas nessa situação, a senhora tem destruído uma família. Quem conhece o Betito sabe do que eu estou falando. A senhora não tem amor pelas pessoas, Fernanda Acem. A senhora tem que aprender muito. Muito. A senhora luta bravamente, bravamente, para que a prefeitura não indenize essa família. Com recursos e mais recursos na justiça. A senhora não tem respeito nenhum, nenhum pela população. A senhora não tem amor nenhum pelo próximo. Essa política que a vossa excelência prega, Fernanda Acem, essa política é mentira. Essa política paz e amor que a senhora fala é mentira, é só da boca para fora. Porque as suas atitudes são ao contrário. A senhora anda na contramão, prefeita Fernanda Acem. A senhora não tem amor nenhum, nenhum pelo próximo. Essa política chula que a senhora faz, mentindo e enganando as pessoas. Vossa excelência não tem respeito nenhum, por ninguém. O que a senhora faz é abraçar os seus. Abraçar os seus. Seus cargos comissionados, sua família. Tadeu a cem. Eu fico me perguntando, cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Como que pode um irmão, um irmão ser secretário da prefeita? No município? Isso é crime de nepotismo. E ninguém fala nada, ninguém toca nessa ferida. Quando é que vamos tocar nessa ferida? A senhora não tem respeito, prefeita Fernanda Acem. A senhora não tem respeito pelo povo de Brasileia. A senhora não tem respeito pela família do Betito. Que grandes dificuldades têm encontrado. Porque o veículo da Prefeitura de Brasileia destruiu a fonte de renda de uma família. E a senhora não tem preocupação nenhuma e ressarcia-se bem. O correto seria indenizar o seu Betito. Porque no máximo, no máximo, o seu Betito vai conseguir andar. Quebraram as duas pernas do cara. A senhora não tem compaixão. Me diz, prefeita Fernanda Acem. Quando foi que a senhora foi visitar o seu Betito? Me diz quando foi que a senhora foi na casa dele perguntar se ele estava passando dificuldade. A senhora não tem respeito, Fernanda Acem. A senhora não tem amor pelo próximo. Essa política que a vossa excelência prega, essa política é mentira. Essa política não existe. A senhora só pensa em você. Só pensa na sua família. Vossa excelência não tem amor por ninguém. Vossa excelência é baixa, prefeita Fernanda Acem. E eu já disse pra você uma vez, quando você ameaçou me ameaçar, ameaçou me processar. Prefeita Fernanda Acem, comigo o buraco é um pouco mais embaixo. A senhora intimida a mídia. A mim não. Não devo nada a senhora. Não devo nada a senhora. Essa política que a senhora prega é mentira. Porque se essa política que a senhora pregasse fosse verdade, a senhora ia lá na casa do seu Alberto e ia perguntar, seu Alberto, o senhor está passando pelo quê? Qual é a tua dificuldade? Vossa excelência não tem amor pelas pessoas. Vossa excelência não tem coerência nas suas palavras. Porque a senhora prega uma política paz e amor. Mas essa política é mentira. Porque suas atitudes são ao contrário. Suas atitudes são na contramão, prefeita Fernanda Acem. Vossa excelência mente. Vossa excelência mente. Tenha mais compaixão pelas pessoas. Dando na família do Betito. Uma família perdeu a fonte de renda, Fernanda Acem. E a senhora luta bravamente na justiça para não dar os direitos dele. Tenha respeito pelo próximo. Honre. Honre os votos que a Brasilete deu. Que a população de Brasilete deu. Haja como as suas palavras. Porque as suas palavras são lindas, Fernanda Acem. Suas palavras são lindas. Mas suas atitudes são horríveis. Eu faria o mesmo que a senhora. Se eu tivesse oito anos de idade. A senhora tem que aprender a ter respeito pelas pessoas. Repare o dano que causou na família do Betito. Tenha coerência, Fernanda Acem. Tenha respeito. Que Deus abençoe a família do Betito. E se Deus quiser, Fernanda Acem. Se você não for por amor, vai pela dor. A Prefeitura de Brasileira vai ter que ressarcir esse veículo. E vai ter que indenizar essa família. E a senhora tem responsabilidade. Porque a senhora é prefeita de Brasileira. A senhora representa o município. A senhora é a maior autoridade do município de Brasileira. Não fuja de suas responsabilidades. Assuma os seus compromissos. Vossa Excelência está prejudicando uma família. O Betito tem passado dificuldade. Porque o bem dele. A renda da família foi destruída. E a senhora não tem preocupação. Cria vergonha na sua cara, Fernanda. Tenha respeito pelas pessoas. Vossa Excelência não tem respeito pelas pessoas. Que Deus abençoe a família do Betito. Aonde ele se encontra abandonado. Porque a Vossa Excelência não tem coerência. Que Deus abençoe o Betito. E se Deus quiser, Fernanda Acem. Se Deus quiser, nós vamos ganhar. Eu comprei essa briga. Eu comprei essa briga. Nós vamos ganhar. A família do Betito não vai ficar da forma que está. Com a senhora virando as costasão. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória.